O governo do estado anunciou a realização da Vila da Páscoa Iluminada. Foi durante mais uma edição do Café.gov. O governador apresentou balanço relacionado à gestão, segurança e principalmente à empregabilidade. Sergipe subiu 10 posições no ranking de estoque de empregos, ocupando agora a 13ª colocação. Após os balanços, foi momento de trazer novidades e projetos do governo. O primeiro é a Vila da Páscoa Iluminada, que acontecerá de 8 a 31 de março, na região dos lagos da Orla de Atalaia. Vai ser com luzes, claro, mas lá nós vamos ter a fábrica de chocolate, nós vamos ter a igreja, nós vamos ter o ovo de Páscoa. Ou seja, algo diferente, porque vai ter algo típico do momento. Então é diferente nisso. Agora em relação à iluminação, muito parecida. A gente espera que seja um espaço de encantamento, que a família sergipana possa curtir, possa aproveitar aquela área, que os turistas possam vir também, que deixem a sua economia, que gerem emprego, que gerem renda, que é o que a gente quer no final do dia. O esporte também foi destaque durante a coletiva. A novidade é o programa Gol da Gente, que permite a troca de notas fiscais por ingressos do futebol sergipano. A cada 200 reais é possível fazer a troca para uma partida. E tudo é feito através do aplicativo. Um programa de fortalecimento do futebol sergipano, onde você vai poder trocar suas notas fiscais por ingressos. Então o Gol da Gente começa a valer hoje, hoje a partir de agora com o aplicativo Android, mas a partir da próxima semana a gente está esperando só a liberação do aplicativo para iOS, mas hoje já está valendo. Você pode trocar sua nota, ganhar o seu ingresso e poder assistir o time do coração e ainda ajudar o futebol sergipano. Na hora que ele clica para fazer o resgate do ingresso, vai ser gerado um QR Code, que com esse QR Code ele vai apresentar na portaria do estádio e vai ter o acesso livremente, sem enfrentar fila para fazer posto de troca, de nota fiscal. É muito simples, muito didático e no próprio aplicativo ele já tem uma aba com as principais dúvidas que o torcedor pode ter, então realmente é um acesso bastante facilitado para o nosso torcedor. O que também não ficou de fora foi a Segundona do Turista. A edição de 2024 inicia em março e vai abrir espaço para o bom e tradicional forró sergipano na rua de São João. Estamos preparando tudo com muito carinho e aguardem que março está chegando com a segunda edição 120 atrações sergipanas no palco e a rua mais original do Brasil em matéria de forró. São ações que movimentam a cultura, o turismo e a economia. Geram renda e empregabilidade para a Segipe. Então isso é muito importante, é geração de emprego e renda, é indústria sem chaminé e a gente vai melhorando a cada ano que passa, é como o próprio governador disse. Se no ano passado a gente teve um turismo muito bom, um São João muito bom, esse ano com certeza a gente disse que vai ser ainda melhor ainda.